Opa, tudo bem? Eu sou o Júlio Cesar do canal Tudo Sobre Gestão de Frotas. E nesse vídeo eu vou falar sobre a política de frota, um assunto tão importante que pode livrar você e a sua empresa de um processo criminal. Se você é dono de uma empresa ou é responsável pelos veículos da sua empresa, preste muita atenção nesse assunto tratado aqui nesse vídeo. Se não é você o responsável pelos veículos da empresa, compartilhe já esse vídeo com quem é responsável. Aproveita já o momento para não esquecer, já se inscreve aqui no canal porque a gente trata esse e outros assuntos relacionados à gestão de frota. Se você se interessa com o tema, já ativa também o sininho para quando a gente lançar um vídeo novo você ser avisado. Bom, então vamos lá. A política de frota é um avanço daquele antigo termo de responsabilidade do veículo. O termo de responsabilidade era uma página muito simples e na minha visão até um pouco incompleto perante o assunto que a gente vai tratar hoje aqui. A política de frota é um documento muito abrangente. Algumas empresas chegam a fazer uma política de frota de 20, 30 páginas. Porém, você tem que adequar a sua operação, a sua necessidade. Existem itens que uma empresa do tamanho da Coca-Cola com 2 mil caminhões de repente na sua empresa com 2, 3 veículos não tem necessidade de existir. Então eu acho que a política de frota precisa ser simples de uma forma com que o condutor consiga entender o que está escrito ali e você consiga seguir a risca do que você colocou naquela política de frota. Bom, vou te falar alguns itens importantes que precisa constar na sua política de frota. Não precisa anotar nada, só preciso que você preste atenção em mim agora. Tudo o que eu falar aqui está no nosso post, nosso blog. Depois eu deixo o link aqui para você. No final do vídeo eu vou te dar um presente. Então acompanha aí. Bom, em primeiro lugar, o que pode ser feito em relação ao uso do veículo? Qual o horário que pode ser utilizado? Qual a velocidade máxima que esse veículo pode ser conduzido? São informações básicas. Por exemplo, se o seu veículo pode ser utilizado para um fim particular? Não sei. Pode ser que sim. Muitas empresas colocam isso até mesmo como uma parte de um benefício para o funcionário. Não tem problema nenhum, desde que estejam especificadas as regras da política de frota. O que você precisa saber é, se o seu funcionário utilizar o seu veículo numa festa, num domingo à noite, e na saída dessa festa, ele alcoolizado atropelar uma pessoa e essa pessoa morrer, você e o gestor da sua frota vão ser corresponsáveis perante a questão cível e criminal desse acidente. Fato. Já existem jurisprudências, aqui no Brasil não é uma só, são várias, que tratam da corresponsabilidade da empresa perante ao uso incorreto do veículo. Depois eu vou te falar como que você se protege disso. Mas precisa constar, precisa estar claro na política de frota, que hora que pode ser utilizado o veículo, se pode ser usado para fim particular ou não, se puder usar para fim particular, quais as condições, e excesso de velocidade com certeza. Excesso de velocidade com certeza. Então, tem muitas empresas que colocam um limite de 100 por hora, outras com 80, que são veículos que rodam só na cidade. Bom, aí cada empresa tem a sua necessidade. Outro ponto extremamente importante é a questão da validação da CNH do condutor da sua empresa. O que você precisa verificar na CNH e que precisa constar também na política de frota da sua empresa? Primeiro, se ela está na validade. Segundo, se a categoria dela condiz com o tipo de veículo que está sendo conduzido. Se é carro, se é moto, se é caminhão, se é ônibus, etc. Terceiro, na habilitação precisa constar que ele exerce atividade profissional no volante. Isso é importantíssimo. E o quarto e mais difícil de apurar é a questão da carteira caçada por pontuação, com relação a multas. Então, muitas vezes, o seu condutor não tomou todas as multas com o veículo da empresa, mas ele tem um veículo próprio e ele também já tomou multa de trânsito com o veículo dele, que soma na CNH. Então, o que a gente aconselha colocar na sua política de frota? Responsabilizar o condutor, o motorista, a apresentar de seis em seis meses um extrato do site, do Detran, com o total de pontuação. Dessa forma, você consegue se proteger nesse quesito. Outro item muito importante para constar na sua política de frota é a autorização para desconto de multas de trânsito. Então, se o condutor tomou uma multa de trânsito por erro próprio, óbvio, a empresa tem sim o direito de descontar aquele valor da multa do funcionário. Mas, para isso, essa cláusula precisa estar na sua política de frota. Um ponto muito importante também é com relação à questão do checklist do veículo. Por exemplo, pneu descalibrado, lanternas e faróis queimados, falta de água ou radiador, nível de óleo baixo. Tudo isso são itens de segurança que podem causar um acidente. E esses itens são de responsabilidade do condutor. Ao pegar o veículo, o condutor tem que preencher o checklist e ele tem que dizer olha, o veículo está em condições de uso. Pelo menos esses itens de segurança precisam estar no checklist e toda essa regra precisa constar na sua política de frota também. Um outro item muito importante é com relação à jornada de trabalho do motorista. Bom, se você é uma empresa de transporte, seja de motorista ou de carga, existe uma lei específica do motorista que regulamenta a jornada de trabalho. Tempo máximo de condução, quanto tempo seria a jornada diária de trabalho, tem uma série de regras, descanso, tempo do descanso e etc. E a gente também tem um post falando só sobre jornada de trabalho, lei do motorista, no nosso blog, eu vou deixar o link aqui. Mas enfim, na sua política de frota, essas regras elas precisam estar muito claras e precisa constar lá na política de frota tudo isso pra quê? Pra que você se proteja judicialmente contra um processo trabalhista. Eu falei aqui de vários itens com relação a itens que geram preocupações a nível de processo trabalhista, civil, criminal, etc. Mas o que a gente tem que ter em mente aqui é a questão da segurança. Queira ou não queira, a gente tá falando aqui de vidas. A vida do seu colaborador e a vida das pessoas que estão na rua. Então, o mais importante de tudo, não é só ir lá e registrar e montar uma política de flota extremamente severa e falar assim, agora tá resolvido e não vai acontecer mais nada. Não, você tem que fazer valer aquilo que tá escrito ali pra que surja um efeito real. E como que você vai saber se o que tá escrito ali tá acontecendo na rua? Pra isso, existem uns sistemas de rastreamento, de telemetria que você precisa ter instalado no seu veículo. Hoje em dia, não justifica mais uma empresa que tem um veículo na rua, no nome de um funcionário, ficar lá desconectado e você não saber o que tá acontecendo com aquele veículo. Não justifica mais, não faz mais sentido isso. O que eu aconselho aqui? Se você já tem, comece a usar. Verifica se esse sistema seu atual atende. Tem lá velocidade máxima, alertas de velocidade, registra a jornada de trabalho do motorista. Bom, enfim, esse sistema ele precisa ter as respostas que você definiu na sua política de frota. Senão você não vai conseguir fazer com que o que tá escrito na sua política de frota seja feito, seja real. Só assim você vai poder se garantir judicialmente e garantir que a segurança do seu colaborador, a vida do seu colaborador seja preservada e a vida das pessoas que estão na rua também seja preservada. Esse era o principal recado. Falei que ia dar um presente pra você no final do vídeo. Então, nesse momento agora, a gente já tem um modelo completo de política de frota. Você instala na sua empresa. Você pode fazer o download, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você faz o download. Se você tiver alguma coisa que você não utiliza na sua empresa, você adapta aquela cláusula ali. Mas ela tá prontinha. Você pode editar, ela tá desbloqueada, ela não tem senha, não tem nada. Nosso objetivo realmente é ajudar a sua empresa a ter sucesso e a ter bons resultados com a frota. Lembrando que tudo que a gente conversou aqui reduz o custo da sua frota, né? Reduz o custo com combustível, reduz o custo com manutenção, com acidente e aí por diante. E torna a sua empresa mais competitiva. Beleza? Eu sou o Júlio César, aqui do canal Tudo Sobre Gestão de Frota. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um likezinho aí. Se não gostou também, pode dar um negativo. E comenta, coloca aqui as dificuldades. Vamos trocar experiência. Grande abraço. Até logo.